E você de Toledo, que tá disposto a fazer algo diferente nesse fim de ano, já pensou que tal você aí de casa ser o Papai Noel? É isso mesmo, eu tô falando sério, você pode ser o Papai Noel. Afinal de contas, a Associação Comercial aqui de Toledo proporciona essa oportunidade pra você que, quem sabe, busca uma renda extra, pra você que quer alegrar a família sem fazer feio nesse fim de ano. Pra explicar melhor pra gente como que vai acontecer esse curso, a Franciele, que é a diretora do comércio aqui de Toledo. Franciele, primeiramente, seja bem-vinda ao programa. E eu quero que você fale pra gente como que vai acontecer e quem pode ser o Papai Noel aqui em Toledo. Olá, tudo bem? Então, como que pode ser então o Papai Noel? Você pode fazer as inscrições até amanhã, ao meio-dia. O curso será dia 28 e 29 e nós convidamos a todas as pessoas, pode ser tanto o Papai, quanto a Mamãe Noel também. E aí, por que você fará esse curso, no caso? Porque quando você vai procurar, por exemplo, na empresa pra ser o Papai Noel, o interessante é você já levar o certificado. E tem muitas lojas que estão precisando de Papai Noel. Então, é muito bacana você ir, porque tem as perguntas. As crianças, às vezes, elas te deixam, assim, apertada com as perguntas na hora, né? Ela faz uma pergunta. Ai, Papai Noel, cadê seu trenó? Então, tudo isso o nosso Papai Noel vai estar explicando no curso que seria realizado amanhã, então, 28 e 29. Ou seja, é uma possibilidade de renda extra e também é aquela chance de não fazer feio, né, Fran? Isso mesmo. E também, às vezes, você não vai querer ir nas empresas pra trabalhar, mas às vezes você vai querer fazer na sua casa, a família se unir. O que eu preciso falar? Como eu recebo a criança? Como eu pego a criança no colo? Então, tudo isso é importante, né? Então, faça a sua inscrição, é só ligar no 355-4626 e falar com a Catiane. Diretamente na Associação Comercial? Isso mesmo, diretamente na CIT. Que legal. Então, você aproveite a oportunidade e deixa eu te contar um segredo. Porque não é somente a Franciele que tá aqui. Tem mais gente que tá aqui e o Daniel vai mostrar. Vem pra cá, Daniel. Ele tá aqui. Uou! Bom dia. Tudo bem, Papai Noel? Tudo bem. Já estamos aí em clima de Natal, né? Olha só, então... Visitando a Dona Fran, né? Oba! E já estou me preparando pra amanhã instalar a NACIT começando o curso amanhã à noite, né? Papai Noel, é você que vai ministrar o curso? É você que vai ensinar os novos Papais Noéis? Mas preciso de mais ajudantes aqui em Toledo, né? E estarei presente lá, orientando pessoalmente todo candidato que vier. Pode ser o titio lá de casa, que se veste Papai Noel, que eu sei. Pode ser o papai... E a mamãe também quer também se veste Papai Noel pra ajudar o Papai Noel, né? Então estarei lá, passando todas as orientações, desde pegar um nenenzinho de colo pra tirar foto, tudo direitinho. O curso vai explicar muito a respeito do comportamento e, claro, você está vendo Papai Noel todo bonitão, todo preparado. Você pode aprender a ficar bonitão assim como o nosso Papai Noel, não é mesmo? É, vou orientar tudinho, certinho, como esses ajudantes vão nos ajudar aqui em Toledo, né? E como a dona Fran falou, temos muitas empresas querendo contratar um freelance de Papai Noel, né? Então venha fazer o curso. Não precisa ser gordo, pode ser magro. Venha, venha que nós vamos orientar, vou ajudar, vou dizer como vai fazer e como vai poder nos ajudar em Toledo nessas empresas. Depois que... Empresas e nas festas familiares, né? À noite também. Qual a família que não gostaria de ter o Papai Noel na sua casa, na ceia de Natal? Venha fazer o curso que eu vou orientar como fazer. É isso aí, então aproveite pra ser o Papai Noel, faça a festa no final do ano também, aprenda a ser o melhor Papai Noel. Dezembro tá chegando, Natal tá aí e aí é só comemorar, não é mesmo? Entramos no clima de Natal, a cidade já está ficando bonita. Tem uma promoção fantástica da City em Toledo, né? Ajude, faça a sua ornamentação na vitrine, nas casas e vai concorrer à premiação. É o clima de Natal entrando em Toledo. E o Papai Noel já está aí. Ho, ho, ho!